Tem coisa mais atraente ou sedutora do que mulher ou um homem que entende de vinho? Imagina só, um cara te convida pra jantar, chega no restaurante, recebe a carta de vinho, sugere o vinho, sabe combinar com o prato, impressiona, não impressiona? Da mesma forma, quando a mulher entende de vinho, também deixam os homens decaírem o queixo. Imagina, ele sugere Malbec e você fala, Pinot Noir cai melhor. Gente, hoje eu vou falar pra um grupo de 30 mulheres sobre essa magia do mundo do vinho, sobre essa sedução. Vou falar pra elas também um pouquinho sobre a harmonização de vinho e chocolate, porque vinho é isso. Quando o vinho entra, a verdade sai, a gente fica mais corado e pode ter certeza que qualquer ambiente vai ficar mais romântico e aconchegante. Confere aí. A palestra aconteceu no espaço da Flaviane Brandenberg, terapeuta sexual. A ideia era juntar o poder de sedução dos vinhos com o poder de sedução da mulher. Esse evento, ele surgiu a partir de outros encontros que a gente tem mensalmente. E esse, eu acho que tem tudo a ver dentro do universo feminino. É com a mulher também que não gosta de um vinho, não aprecia um chocolate e não pode interagir isso dentro do relacionamento. Então, eu acho que é muito bacana, vai ser muito útil pra nós mulheres e nós queremos, assim, cada vez mais conhecer do que a gente pode se apropriar dentro do universo também sensual. Vinho, romance e sedução. É a combinação perfeita. Mas, pra que isso realmente funcione, é indispensável um pouquinho de conhecimento. Durante a palestra, além de algumas regras fundamentais do mundo do vinho, degustamos um espumante e dois vinhos fortificados para harmonizar com o chocolate. Porque sempre nos nossos eventos, a gente dá até como sugestão pra aluna ela tomar um vinho, ela tomar um prosseco antes, às vezes pra ela se sentir à vontade. Porém, trazer o profissional é uma forma de trazer uma informação com mais propriedade, com mais segurança, então uma harmonização. Então, não fica só em uma linha do senso comum, eu acho que ela pode aprofundar um pouquinho mais no tema. Pra mulherada, não resta mais dúvida. O vinho, com certeza, é uma das bebidas afrodisíacas mais potentes na hora da conquista. A palestra com a Nádia sobre vinho, chocolate e sedução foi uma surpresa ao tanto de dicas que a Nádia nos passou. Sobre como apreciar um vinho, como sentir o aroma do vinho, a taça certa, sobre espumantes, nós adoramos as dicas de espumantes. E eu achei muito interessante também a Nádia aprendendo a ser uma sommelier, que eu aprendi que é sommelier, quando é mulher, uma pronúncia deve ser em francês. O quanto que é legal ter uma mulher num espaço tão dominado por homens, porque nós estávamos precisando de uma mulher pra essa palestra. E fomos atrás da Nádia e ela nos surpreendeu mesmo com tanta dedicação que ela teve pra preparar a palestra e com o conteúdo que ela tem, com o conhecimento que ela tem da área. O vinho, sedução, chocolate é inovador e maravilhoso. Primeiro, a Nádia é uma gracinha de pessoa. Ela me surpreendeu com tanto conhecimento. Ela falava as coisas com tanta propriedade, como segurar uma taça. Eu posso segurar assim? E posso segurar assim? Olha que noxo! Que maravilha! Gente, isso é tudo de bom, porque eu não sabia que eu poderia segurar assim. E hoje eu sei. Sei também que o chocolate, que o vinho são combinações perfeitas para aquela noite maravilhosa.